O Maílson tem mais uma pessoa da família para conversar agora ao vivo direto de Porto Calvo. Me dá o Maílson agora, coloca o Maílson na tela. Maílson, por favor, olha a situação, essa quem é a mãe? É a mãe da Carla, Maílson? Por favor, Maílson. Isso, Fábio, essa aqui é ao meu lado, é a mãe da Carla Janiela, a dona Josiane da Silva, está aqui na cama, mas preferiu, inclusive, falar com a gente. É um momento muito difícil para a senhora. A Janiela foi a sua primeira filha? Sim, minha primeira filha. Como era Janiela e filha para a senhora? Era uma bênção de Jeová. Minha filha era calma, pessoa de bem, todo mundo gostava dela, se dava com todo mundo, trabalhadeira, honesta, decente, era uma ótima filha, uma ótima neta, sobrinha, irmã, irmã, que ela tem dois irmãos, era a minha filha, era uma bênção. A senhora sempre falava com ela, com a sua filha? A última vez que eu falei com ela foi no dia que aconteceu. Eu mandei um áudio para ela, ela falou comigo. E hoje mesmo, se ela estivesse viva, ela tinha ligado para mim logo cedo, né? Vai me dar os parabéns. Porque ela evitava as coisas de falar para mim. Mas ela relatava para as amigas dela, acho que para a minha mãe. Ela tinha medo de falar para mim, porque como eu tomo remédio controlado, tenho problema de saúde, hipertensa, ela não falava. Mas a última vez que eu falei com ela, que eu fui pedir para ela não voltar para ele, ela falou, eu tiro a minha vida se você voltar para ele. Porque eu já estava prevendo que ele levando ela para lá, longe da família, aí ela falou, não mãe, eu não vou voltar não para ele não. Daí ela mostrou uma foto, que eu até passei mal, ela com o rosto todo deformado, que ele fez com ela. Então ele já tinha agredido ela anteriormente? Eu não tinha conhecimento, porque ela tinha medo de falar para mim. Mas ela agredia, torturava ela, espancava ela de várias maneiras. A senhora sabia disso pelas amigas que comentavam? Ela não chegava e falava para a senhora? Para mim ela não falava não. E para a avó falava? É, só uma vez que no aniversário dela, ele inventou que se machucou, e machucou ela, aí ela falou para mim. Já de madrugada, aí eu mandei ela vir embora, ela veio. Aí no mesmo outro dia ele foi buscar ela. Aí ele negou para mim, que foi ela que se sente se machucado. Mas não foi, ele deu um soco nela. Aí ele falou que... Ele negava? Ele negava. Ele é um psicopata, ele. Ele sempre ia na casa da senhora? Na minha casa, ele nunca... Uma vez ela falou comigo para eu ficar fazendo almoço para eles dois. Que ela na loja e trabalhando na ronda. Daí eu passei duas semanas fazendo almoço e mandando. Mas na minha casa mesmo ele nunca entrou. Eu nunca tive... Para falar a verdade, meu santo nunca bateu com o dele. A família sentiu que não dava certo e não apoiava esse relacionamento? Eu mesmo, eu não apoiava com nenhum dos três que ela teve, principalmente com ele, que ele era muito... Já mostrava ser um psicopata a ele. Ele proibia ela pegar em telefone, vivia mandando ela trocar de chip, trocava a senha, tinha a senha do telefone dela. Então eu já falei até para ele, eu não gosto desse homem. A motivação desse crime, a senhora sabe se tem alguma coisa a ver com a empresa, se uma possível separação, se a Janiela não queria estar mais casada com ele? A família sabe a motivação desse crime, porque ele matou? Ela não queria não, mas eu creio que ele estava ameaçando ela. Eu creio que ele estava ameaçando ela. Ela não queria. Da última vez que eu falei com ela, ela falou que não queria mais, agora tinha medo. Ela falou até assim, mãinha, não se envolva, porque eu tenho medo que ele faça alguma coisa com a senhora e com meus irmãos. E eu tenho medo de estar aqui na loja aqui de Porto Calvo e ele chegar, vir atirar aqui e vir me matar aqui. Então não faça nada não, não diga nada com ele não. Ela relatou isso para mim. Então ela tinha medo que ele pudesse fazer o mal para a família, para a senhora, para a sua mãe, para todo mundo, não para ela. E para ela também. Para ela também. Ele, então, isso, ele já ia fazendo ameaça, né? Se você não ficar comigo, eu vou fazer isso com a sua mãe, com seus irmãos, com a sua avó, com você mesmo. Até então ela falou, ô mãe, eu tenho medo de estar aqui na loja, na de Porto Calvo, e ele chegar aqui e fazer alguma coisa comigo aqui dentro da loja. Dona Josiane, ela chegou alguma vez procurar a delegacia para fazer uma denúncia contra ele? Não, porque ela tinha medo. Tinha medo dele? Ela tinha medo. Ele era violento. Na festa dela, ele começou a dar tiro para cima, se furou de galfo, trancou ela dentro do banheiro e se fez de vítima, disse que foi ela que caiu por conta própria. E no outro dia veio, veio e levou ela de novo, levou ela de volta. Aí ele escondeu até os arranhães, para a família dele não ver, que ele mesmo fez com galfo, ele mesmo se cortou e começou a dar tiro. Ele disse que era, tipo, comemorando o aniversário dela, mas dar tiro com bala. Então ele já tinha essa arma, né? Tinha, ele tinha essa arma. Ele tinha, ele convivia com essa arma e ela falou uma vez para mim, eu tenho medo do alemão, porque ele tem uma arma dentro de casa. E a qualquer momento ele pode fazer alguma coisa comigo.